Dada a equação da circunferência, então está aqui, ele deu a equação para a gente, as coordenadas do centro, peraí, vamos lá, nem eu estou enxergando direito, dada a equação da circunferência, sendo A, beleza, sendo A e B as coordenadas do centro, e R a medida do raio, agora foi, identifique a equação geral da circunferência, identifique a equação geral da circunferência, de centro 2 e 3 e raio igual a 5, moleza, aplicação, ele já deu para a gente a fórmula reduzida, essa aqui é a fórmula reduzida, aí é o que eu falo, aluno, tem que decorar isso, não adianta, essa é a fórmula da equação reduzida, eu sei que falam, passam o tal mundo fantástico de Bob para vocês, demonstra isso daqui, cara, não existe, prova é tempo, se você for demonstrar, como é que você vai demonstrar essa fórmula aqui? Isso aí é para mim, né, estou aqui, pô, tomando uma cervejinha, comendo um tiragosto, pô, caramba, me deu aquele tesão pedagógico, eu vou lá, caraca, eu vou demonstrar essa fórmula, isso aqui é para mim, estou aqui, porque matemática é para mim um prazer, né, então eu vou lá, demonstro, pô, caraca, legal, aí Renato, olha essa parada, zero trauma, agora você está fazendo uma prova, cara, e o teu bem mais precioso é o seu tempo, então decora essas fórmulas, pelo amor de Deus, vamos lá, voltando aqui, pessoal, o A e o B seria respectivamente o 2 e o 3, o A e o B da fórmula, e o raio seria o 5, aí é só substituir, vou pegar lá a equação reduzida, no lugar do A eu coloco o 2 e o 3, e no lugar do R eu coloco o 5, e vou desenvolvendo aquilo ali, então vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, isso é igual a 5 ao quadrado, aí vamos lá, quadrado da diferença, ttt vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar menos 4x, mais o quadrado do segundo, que vai dar 4, 2 ao quadrado vai dar 4, mais, aí começa tudo de novo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar menos 6y, mais o quadrado do segundo, isso é igual a 25, zero trauma, agora eu vou organizando ali a bagunça, vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 4x, menos 6y, 4 mais 9, 13, isso é igual a 25, vou jogar o 25 para o outro lado, só que quando eu jogo o 25 para o outro lado, ele troca o que pessoal, de sinal, então 13 menos 25 vai dar menos 12, então essa seria a equação geral da nossa circunferência, olhando ali as opções, gabarito, letra D de Deus, legal?